O professor é a grande alavanca para a mudança do mundo. A educação é muito dinâmica, como o mundo, o mundo é dinâmico. No dia a dia, nós estamos sempre aprendendo com os nossos alunos, só que nós somos mais experientes, nós temos mais experiência. Então, o professor passa a ser um facilitador do processo. Mas, em compensação, o que o aluno nos dá? Ele nos dá a alegria, ele nos dá a motivação e a capacidade do professor, independente da idade, dele sempre ser jovem, 44 anos de magistério, 44 anos de magistério. Uma vez, um colega falou comigo, olha, não é possível você é professor? Eu falei assim, se eu pudesse ter outra vida, eu voltaria como professor, eu voltaria para uma sala de aula. Na sala de aula, é a coisa mais interessante. O professor, no meu caso, eu esqueço de todos os meus problemas. Quando é possível você vai fazer matemática? O meu pai era médico de uma família tradicional de Belo Horizonte. E, naquele tempo, só se reconheciam três carreiras, engenheiro, advogado e médico. E ele achou que eu ia fazer engenharia. Mas eu já estava começando, como eu falei, a dar aulas. Eu sentia gosto por aquilo, eu adorava ficar na sala de aula. E ele me deu o dinheiro para fazer a inscrição para o vestibular. E eu fiz a inscrição para o vestibular. Ele pensou que eu ia fazer engenharia. E eu fiz a inscrição para o vestibular de matemática, na UFMG. Quando eu cheguei em casa, ele me perguntou. Falou, você fez a inscrição? Eu falei assim, fiz para matemática. Ele deu um pulo da mesa e falou, você não é possível. A partir de agora, você é responsável pelos seus estudos. Eu nunca fui apegado a essa parte financeira. Eu fui muito mais apegado ao meu processo de aula, ao meu ambiente de aula, entendeu? Aos meus alunos. Aos meus alunos.